Pois bem, todas as vezes que a gente quer tirar o bendito do filme, a película, eu não tenho certeza como é que a gente fala em português, eu já esqueci, desculpa. Mas aquele filme, para você tirar ele do rolo, é sempre uma choradeira. Você arranca os cabelos, você quer jogar o rolo pela janela e você não consegue tirar o bendito do plástico. Na verdade, você acaba estragando, porque você começa a arranhar, você acaba até estragando o produto. Mas tem um modo muito, muito fácil e simples. Olha aí como é que se faz. Basta simplesmente você conservar o rolo da película, filme, você conservá-la no freezer. Conservando ali, quando você precisar, é só retirar e usar, que você vai ver que sai muito fácil. Tá vendo, pessoal? Essa de quem aí vocês não esperavam por essa, né? Pois é, nem eu. Quando eu vi, eu também gostei, já fui correndo experimentar. E realmente funciona super bem. Tá ok? Então, amanhã... O que nós vamos fazer amanhã como dica? Ah, me aguardem. Assista amanhã para ver o que eu vou ensinar para vocês, tá? Outra diquinha super fácil. Beijo. Beijo.